No conteúdo de hoje eu fiz uma seleção linda, com vários perfumes que são classificados como perfumes suaves, perfumes românticos, mas que ao mesmo tempo são marcantes e você chama a atenção. Então eu espero que vocês curtam, eu selecionei 23 perfumes incríveis e eu tenho certeza que vocês vão amar. Porém, gente, das marcas nacionais eu selecionei dois perfumes de cada e das marcas importadas apenas um de cada. E não se preocupem porque 90% desse vídeo é dedicado à perfumaria nacional e os outros 10% são da perfumaria importada para aqueles inscritos que gostam das dicas. Tá bom? Então eu peço que você não esqueça de cravar o seu dedo no joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Então vem comigo descobrir a seleção linda que eu preparei para cada uma de vocês aí do outro lado que amam essa proposta de perfume. Bom, esse daqui é super mega delicado, é um perfume que combina em qualquer ocasião, é um perfume extremamente romântico que você encontra no meu espaço digital da Casa de Perfumaria do Brasil, ou seja, Dona Natura. Então eu vou aproveitar e te convidar a ir conhecer o meu espaço digital, onde eu te dou aquele desconto mega especial com frete grátis para qualquer região do Brasil. Então estou esperando a visita de vocês lá, tá bom? Tem muitos lançamentos, relançamentos e tem muita coisa promocionada. Então aproveitem, aproveitem esse cupom e aproveitem o frete grátis, tá bom? Mas vocês querem saber como são as formas de pagamento? São super simples, são três formas de pagamento. A primeira é o Pixi, a segunda é o boleto bancário e a terceira é o cartão de crédito, onde você pode parcelar em até seis vezes sem juros. Então eu estou esperando a visita de vocês lá no meu espaço digital, tá bom? E o perfume, assim, ele está linkado, ó, aqui embaixo no box de informações desse vídeo, tá bom? E o perfume não poderia ser outro a não ser Biografia Inspire. Esse delicado floral que tem muita presença e marca território. É um perfume delicado, romântico, que muitas inscritas amam, está abrindo esse top 23. E agora nós vamos ao próximo, um perfume, assim, também bem refrescante, floral. Tem uma embalagem que eu acho muito fofa e é da marca Marc Jacobs, com o perfume Daisy So Fresh. Maravilhoso, tem essa embalagem, dessa tampa cheia de flores que até adoram na água de cheiro. Quem lembra? Então na água de cheiro tinha uma linha toda com essas tampas de florzinhas, só que essas tampas, eles se inspiraram na linha Daisy de Marc Jacobs. Maravilhoso. Daisy So Fresh, um perfume refrescante, floral, porém romântico e marcante ao mesmo tempo. Agora nós vamos ao próximo. Esse daqui, gente, quando você borrifa na pele, você sente, ao mesmo tempo que sai fresco, ele sai impactante com frutas. Muitas frutas. Só que depois de um tempo ele vai suavizando e vai ficando maravilhoso na pele. E é de Dona Marrogani, com o perfume Bitter Flower. Essa maravilha de perfume, floral, frutal, delicioso. Ai, uma saída bem frutada, que depois suaviza e deixa o perfume simplesmente maravilhoso na pele. Bitter Flower. Vamos agora ao próximo. Esse é adocicado, porém suave e bem romântico. E é o delicioso Infinite, da marca We Pink, que é a marca de Dona Virgínia Fonseca. Então o perfume Infinite é um adocicado, delicado, floral, romântico, pra você arrasar. E vamos agora ao próximo. Esse é para quem ama a nota de rosas, com fundo amadeirado. E é o maravilhoso Hydro Sea Rose, da marca Água de Cheiro. Uma delícia. Um perfume super floral, aveludado, com toques amadeirados. Então é um perfume realmente para quem ama rosas, rosas e rosas. Perfeito. E agora nós vamos ao próximo. Esse daqui não é o rei da fixação. Mas é um perfume agradável. É um floral frutal, delicado, que não incomoda. E é da marca Eudora com Nina Sigurds. Essa parceria entre as duas, a Influencer e Dona Eudora, lançar esse perfume fácil de agradar. Adocicado, frutal, floral, delicado, romântico. E é uma delicinha de Dona Eudora. Vamos agora ao próximo. Esse daqui, gente, é o meu preferido da linha. Eu era apaixonadíssimo, muito apaixonado pelo Very Good Girl. Mas quando a Dona Carolina Herrera lançou o Good Girl Blush, ele se tornou o meu queridinho. Um floral cítrico, delicioso, maravilhoso, romântico, suave, mas ao mesmo tempo marcante. Good Girl Blush. Essa delícia de Carolina Herrera. Vamos agora ao próximo. Esse daqui é um floral delicado, cristalino e elegante de Dona Jequiti. Com Eliana Cristal. Um maravilhoso perfume, delicioso, maravilhoso, que eu amo muito. Fazendo parte desse top, porque vale a pena o investimento. Vamos agora ao próximo. Esse daqui também, o nome dele, quando eu recebi esse perfume, eu olhei assim e disse, uau, fashion. Fashion, a gente imagina algo mais noturno, fashionista. Só que ele é super delicado. É um floral cítrico, maravilhoso, com fundo adocicado. Que vai ter resenha muito em breve aqui no canal. E se chama Georgial Fashion, da marca Clorofila. Gente, que deliciosa essa fragrância. É da linha Georgia, que tem um que é o Georgia tradicional, que é conhecidíssimo. Um floralzão maravilhoso. Esse daqui já é mais um perfume solar. É um floral cítrico, levemente adocicado. Fashion é muito gostoso. E é super romântico. E marcante. Vamos agora ao próximo. Esse daqui é um frutal floral de Dona Eudora, que eu amo. Aurean Rubra. Delicioso, maravilhoso, adocicado, amadeirado, frutado. Todo gostoso na medida certa. Fácil de agradar. E é um perfume muito bom de Dona Eudora. Com Aurean Rubra. Uma delícia. E agora nós vamos ao próximo. Esse também é para quem ama flores. Muitas flores brancas, com fundo herbal. Maravilhoso. Super fresco, elegante. Muito romântico. E a nota de gardenha. Fica muito em evidência. Mas esse bonitinho, gente, vocês só vão encontrar com uma pessoa. Com o Enio, que é o meu amigo e parceiro da Jafra. Aqui no canal Jafra. Uma marca que tem mais de 40 anos no mercado. Com excelentes produtos. Com perfumes incríveis. É a dica que eu vos trago nesse momento. E se você aí do outro lado já usou Jafra e nem sabia que ela ainda estava entre nós. Você pode encontrar. Você pode entrar em contato com o Enio. Eu vou deixar o zap dele. Não, gente. Eu vou deixar o link dele, ó. Aqui embaixo no box de informações desse vídeo. Então, se você quer se cadastrar para começar, ó. A ganhar um din din extra. Entre em contato com ele. Ou para conhecer todos os produtos de Dona Jafra. Entre em contato com ele. Tá bom? Que ele vai atender vocês divinamente bem. E o perfume não poderia ser outro. A não ser gardenha blossom. Tem essa embalagem muito fofinha. Tem um perfume muito elegante. Muito sofisticado dentro desse frasco. Gardenha Blossom de Dona Jafra. E agora nós vamos ao próximo. Esse daqui é super cítrico, gostoso, refrescante, maravilhoso. E é da casa Calvin Klein. Com o perfume CH Into You For Her. A versão feminina deliciosa dessa fragrância. Cítrica, mas com uma boa fixação. Tem um fundo floral. Ele é romântico. E muito gostoso de usar em qualquer ocasião. Em alguém... Em qualquer ocasião. Que é o perfume CK Into You. De Dona Calvin Klein. E a pessoa ali quase se enrola toda, né meu povo? Vamos agora ao próximo. Esse daqui é um floral mais cítrico. E com toque adocicado. E é da Dona Natura. Com o delicioso Luna Tradicional. Um clássico da perfumaria Natura. Fazendo parte desse top incrível. Luna Tradicional dispensa apresentações. Vamos agora ao próximo. Esse é floral frutal. Delicioso, refrescante e marcante. Absinto Privé de Dona Água de Cheiro. Uma deliciosa fragrância. Fácil de agradar. Um floral frutal refrescante. Muito, muito bom. Absinto Privé de Dona Água de Cheiro. Vamos agora ao próximo. Esse daqui é para quem ama florais. Porém florais... Não é bem floral. Ele é mais frutado na realidade na minha pele. Só que ele tem uma base floral também. Mas o cheiro dele é aquele cheiro de rosas. Só que a rosa dele tem um cheiro frutado. Que me remete a cheiro de jambo. Chama uma fruta carnuda, adocicada, maravilhosa. Então a dica que eu vos trago é o Jardin de Roses. Da marca Marrogani. Um floral frutal delicioso. Onde você sente rosas. Mas aqui no caso é a rosa menina. E tem um destaque muito gostoso. Porque a rosa menina me remete muito ao cheiro de rosas. Muito ao cheiro de jambo. Que é uma fruta deliciosa, suculenta, maravilhosa. Que eu amo. Então Jardin de Roses. Um floral romântico. Suave. Porém com... Muita, né? Muito impacto. Vamos agora ao próximo. Esse daqui muita gente não gostou. Mas gente, eu amei. Perfume refrescante. Floral. Um flores brancas maravilhoso. E é do O Boticário. Com L'O de Lille Sole. Esse floral lindo da casa. O Boticário. Perfume que não promete nada. Mas entrega uma fragrância deliciosa. Um floral frutal maravilhoso pra você arrasar. E nós vamos agora ao próximo. Esse é um clássico. É um dos vintages aqui do canal. É da marca Elizabeth Arden. E é simplesmente delicioso. O Esplendor de Elizabeth Arden. Que perfume incrível. Maravilhoso. Delicioso. É um floral vintage. Refrescante. Super lindo esse frasco. Eu amo. E é um perfume assim que dispensa apresentações. Esplendor de Elizabeth Arden. Uma delícia. Vamos agora ao próximo. Esse é um floral cítrico. Delicioso. Que muito em breve terá resenha completinha aqui no canal. E eu conto pra vocês com qual ele se parece. Tá? Que é o perfume Choices. Te dona Virgínia Fonseca pela sua marca. We Pink. Maravilhoso. Floral cítrico. Levemente adocicado. Uma delícia. Que muito em breve terá resenha nesse canal. E agora nós vamos ao próximo. Esse é um clássico dos clássicos. Eu já tive toda essa linha. Esse é o último que me sobrou. Ele é um floral delicado. Porém muito marcante. E é da marca Giorgio Armani. Com Sky de Joia. Que é o frasco que tem a tampa cor de rosa. Ele é um perfume rosado. Floral. Super refrescante. E ao mesmo tempo marcante. Além de muito romântico. Então o maravilhoso Sky de Joia. De dona Odisseu, né? Giorgio Armani. Maravilhoso. Esse próximo é aquele floral delicado. Inspirado no perfume Cloé. E é de dona Jequiti com Sabrina Sato. Isso mesmo. A parceria entre Sabrina Sato e Jequiti. Resultou no perfume usado pela Sabrina Sato. Que é o Cloé. E ela se inspirou para criar sua fragrância. Dentro da marca, né? Sua não. Pelo menos no perfume que ela usa, né? Então. O maravilhoso Sabrina Sato. Nada mais é do que o Cloé. É engarrafado na dona Jequiti. Só que bem mais barato. Perfume maravilhoso. Poderoso. Do jeitinho que eu gosto. E agora nós vamos ao próximo. Esse daqui é outro floral cítrico. Com uma base amadeirada. E é de dona Clorofila. Com Sayonara. Sayonara é um clássico, gente. Ele mudou de embalagem, tá? Está de embalagem nova. Essa é nova tampa e nova embalagem. Mas o cheiro continua o mesmo. É um floral cítrico delicioso. Gente. Que perfume delicioso. Meu Deus do céu. Dá vontade de tomar banho com essa delícia. É um perfume assim muito, muito bom. De dona Clorofila. Com Sayonara. Ai, gente. Maravilhoso. Amo. Vamos agora ao próximo. Sim. Esse é uma verdadeira joia. A começar pela sua tampa. Que é imponente. E chama muito a atenção. E é de uma marca que eu amo. E o perfume é o delicioso. Refrescante. Romântico. Suave. Porém marcante. Bright Crystal. De Versace. Maravilhoso. Tem essa embalagem. Que sua tampa já é uma joia. E dentro traz uma fragrância deliciosa. Refrescante. E poderosa. Crystal. Ou Bright Crystal. De dona Versace. Vamos agora ao próximo. Esse é um floral reluzente. É um floral bem romântico. É um floral suave. Porém com muita presença. E ele vem encerrar o nosso top 23. Perfumes românticos. Perfumes românticos. E suaves. Porém marcantes. Nacionais e importados. Com o delicioso Florata Rosé. Um Florata para chamar de seu. Fácil de agradar. Um buquê floral delicioso. E refrescante. Encerrando o nosso top 23. Mas eu quero saber a sua opinião. Você gostou das dicas que eu trouxe? Deixa aqui no comentário que eu quero saber. Tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.